Tá bom, eu queria agradecer o convite aqui de Wagner Gerson para estar aqui. E eu queria dizer a vocês, muita gente, alguns já me conhecem, né? Eu não trabalho, eu não sou avaliador de ciência. Muitos de vocês são, né? Trabalham com ciência, então sabem muito mais do que eu nisso aqui. Então, eu sou um pesquisador que de vez em quando penso nessas questões. Então, meu papel aqui vai ser muito mais colocar questões que eu acho relevante, e colocar algumas ideias que eu venho apresentando em alguns debates, em algumas, que sirva para alimentar o debate de vocês. Então, é esse meu papel nesse momento que eu me sinto. Eu não quero aqui, eu entendo que tem pessoas aqui muito mais capacitadas no campo de avaliação de ciência do que o próprio. Repare, a questão da pesquisa científica, né? A pesquisa científica tem um lado muito mítico, né? De uma coisa grandiosa, né? De uma coisa diferente, né? As pessoas mitificam muito a ciência, né? E a pesquisa científica tem um lado, né? A pesquisa científica parece uma coisa quase que inacansável para alguns, né? Mas, no entanto, ela é, primeiro, uma questão, uma coisa concreta. São pessoas reais que fazem isso, né? Investigadores, né? E pessoas que nos seus institutos, departamentos e tal, no seu cotidiano, estão fazendo essa coisa complicada e tal, chamada de ciência. Então, é uma coisa humana real, né? Não é nada... E outro, é que no momento em que a ciência passa a ser financiada pelo Estado, porque a ciência não foi sempre uma atividade financiada pelo Estado. Ela é uma atividade de mentes, de pessoas que começam a... Produzir uma coisa chamada conhecimento, né? De forma sistemática. E muitos deles agindo individualmente, né? Por exemplo, o Charlie Dowery. Não sei se alguém conhece a história do Dowery. Ele é um dos grandes pesquisadores, né? Da humanidade. Ele fez tudo na casa dele, né? Ele era um pesquisador, que ele era um homem rico, né? De família rica, né? Tinha uma herança, né? Ele vivia dessa herança, que financiava ele, né? E dedicou a vida dele a fazer isso. Ele fez uma grande viagem, né? Que ele coletou o material. E toda a parte de sua ciência, ele vai fazer em sua casa. Ele tinha uma casa, né? Morava na Inglaterra, numa casa grande. Ele era um homem abastado. Tinha uma área da casa para dedicar a vida científica dele. E ele fez sua ciência. Um dos grandes pensadores e pesquisadores que a humanidade teve. Foi ele e fez suas atividades em casa, né? Então, mas na medida em que evolui o século XX, né? Essa atividade passa a ser uma atividade de Estado, né? Passa a ser financiada pelo Estado. Passa a ser realizada em instituições, né? Essas instituições recebiam dinheiro. Muito desse dinheiro passa a ser dinheiro público, né? E cada vez mais se entende que o Estado e os recursos públicos têm que financiar a ciência. A ciência entra, né? Hoje, num orçamento público, né? Um componente de investimentos em ciência em qualquer... Na maioria dos países do mundo, principalmente nos países mais desenvolvidos, né? Hoje tem muitas questões. Quantos por cento um país investe em ciência e tecnologia, né? Tem muita crítica que o Brasil só está investindo um em poucos por cento e deve chegar a dois ou três por cento. Como alguns países já fazem, né? Que estão acima de dois e chegando a três por cento. Então, na medida em que é uma atividade de Estado e saem de orçamento, entra uma questão importante, que é saber para onde esse dinheiro estava indo, né? Todo mundo começa a se preocupar, os políticos, os gestores, né? O que é que esse dinheiro público está fazendo, né? Esses pesquisadores recebem esse dinheiro para fazer supostos projetos de investigação. E o que é que eles produzem com aquilo, né? O que é que resulta, né? Ninguém tem dúvida, e aí é uma coisa importante, que a ciência é... Que esse mundo moderno que nós temos hoje, com uma série de coisas, tecnologias e tal, é produto do conhecimento científico. Isso ninguém tem dúvida. Não há muita discussão sobre isso. Agora, quando uma determinada agência de financiamento, o CNPq, o Ministério da Saúde, o NIH nos Estados Unidos, a Wellcome Trust, o Medical Research Council no Reino Unido, né? Financiam suas pesquisas. No final de certo tempo, ele quer saber se o dinheiro que ele está investindo teve algum efeito ou não teve efeito. Então, você vê que nós temos problemas diferentes. Um é a ideia de que a ciência é parte da construção desse mundo moderno. O pesquisador é parte desse projeto grandioso, né? Que é da construção da ciência e de seus efeitos, né? E, por outro lado, você tem as coisas concretas. São pesquisadores, são seres humanos, professores, pesquisadores, funcionários públicos, né? Que estão em instituições como essa aqui, que tem que, no final de tanto tempo, apresentar seus relatórios, né? Batalhar para conseguir seu projeto de pesquisa, né? Que lá a financiadora qualquer aprove seu projeto de pesquisa. E essa financiadora vai depois querer saber o que é que diabo você fez com o meu dinheiro, né? Então, são coisas que se misturam, mas que são coisas concretas, né? E que no planejamento e nas atividades do Estado moderno, como a pesquisa entra, quer dizer, um componente importante de avaliação também começa a entrar, né? E essa avaliação, evidentemente, querendo conhecer os efeitos da investigação. Então, é um pouco sobre esse dilema que eu vou aqui conversar com vocês, né? E como isso tem evoluído e as ideias em torno disso que eu vou falar. O Brasil, nas últimas décadas, né? Principalmente nas últimas três décadas, o Brasil passa a ser um país quase que secundário no panorama científico internacional e ele passa a ser um país importante, né? Quer dizer, se vocês veem aqui, isso aqui são as publicações científicas de pesquisadores brasileiros, né? Registrado aí por uma dessas bases bibliográficas, não sei se é o Scopus ou... E vocês veem, em 1980, né? Os pesquisadores brasileiros produziam quase nada, né? Quer dizer, nesse período, um pesquisador publicar um artigo científico era uma coisa, né? Publicou um artigo científico, né? E, paulatinamente, nós temos um crescimento, né? Que nos coloca por aqui, em 2012, 2013, o Brasil passa a ser o décimo segundo, décimo terceiro país em produção científica no mundo, né? O que muda, né? A gente passa a ser notado, né? A ciência brasileira começa a ser a chamar atenção no mundo vis-à-vis a extensão da sua produção, né? Então, a gente já começa a aparecer nas estatísticas internacionais, né? Os grupos de pesquisas brasileiros, alguns, se tornam importantes internacionalmente, né? Com destaque internacional. Então, começa a ter uma representação muito mais forte da ciência brasileira. Mas é assim mesmo que tem algumas questões, né? O Brasil tinha, eu não sei hoje, porque todo dia muda, né? Mas, há pouco tempo, o Brasil estava entre sexto e sétimo, a economia brasileira estava entre sexto e sétimo, né? E nós estávamos em décimo segundo, décimo terceiro em produção científica, né? Então, tem quem diga, quer dizer, se o Brasil é sexto ou sétimo em economia, deve pleitear, alcançar, né? O sexto ou sétimo também na sua produção científica, né? Então, esses são debates que estão os gestores científicos brasileiros, né? Presidente CAPS, NPQ, FINEP e tal, e os grupos técnicos em torno, os grupos acadêmicos que estudam a questão da ciência, né? Vem discutindo muito isso, né? Sobre a como fazer com que o Brasil aumente ainda mais a produção científica. E essas publicações científicas, né? É interessante, aquele é o gráfico do Brasil sozinho, né? E nosso, eu só trouxe aqui para mostrar, isso aqui é a China, né? Quer dizer, aqui, quando o Brasil mostra numa escala sozinho, ele aparece assim, você viu que é questão de gráfico, né? Quando nós entramos numa escala que você coloca a China, o Brasil é esse verde, né? O Brasil está aqui, aqui a Índia, né? Aqui a Rússia, né? A Rússia praticamente estabilizou, né? Que tem a ver com todos os processos e mudanças que estão ocorrendo naquele país, né? A Índia está aqui, e o Brasil correndo em paralelo mais ou menos com o Brasil, e a China, que era um pouco maior do que o Brasil aqui no início dos 90, e você vê que se distancia assim imensamente, né? Essa é a grande inveja dos gestores científicos, né? Porque esses pesquisadores brasileiros não são iguais aos chineses, que fazem essa coisa tão rápida, né? E tal, ninguém sabe bem o que aconteceu na China, mas é uma espécie de foguete, e hoje a China é o segundo maior produtor de ciência, né? Depois dos Estados Unidos, e se continuar nessa pique, ele chega, ultrapassa os Estados Unidos muito brevemente, né? Pra você ter ideia da coisa do crescimento que houve na China, né? Aqui são publicações científicas, né? Da área médica, mas também o Brasil é... Aqui o Brasil é o azul, né? Então você vê a Índia, nós estamos similar à Índia, né? Nessa área, é uma das áreas fortes, né? A pesquisa em saúde, em geral, medicina aqui. Inclui quase tudo de saúde, na verdade, e que nessa classificação chama medicina. Então vocês veem que aqui o Brasil é muito próximo à Índia, né? É uma das áreas fortes de investigação, né? A área de saúde, ela sempre se destaca, né? Nós temos... Quando você compara áreas de crescimento e crescimento de áreas, a área de saúde tem sido uma área que tem crescido, né? Um pouco acima da média, né? Por exemplo, tem problemas seríssimos na área... As áreas de engenharia no Brasil crescem muito pouco. E é uma área estratégica, né? Para uma série de processos industriais e de vinculações com indústria, com alguns aspectos do desenvolvimento. Mas é uma área que não tem crescido, né? E vem menos. Bem, a questão da avaliação científica no Brasil... Eu vou tocar um pouco na avaliação científica brasileira, enquanto que não seja meu objetivo discutir isso, né? A avaliação. Mas, no Brasil, a gente tem algumas formas de avaliação científica, né? E a mais importante delas é a avaliação da CAPES. A CAPES, que é muito estranho o Brasil. O Brasil é um país que tem o Ministério da Ciência e Tecnologia, tem o Ministério da Educação, né? Mas tem uma agência dentro do Ministério da Educação que é a CAPES, que foi criada para desenvolver o ensino superior, mas virou uma grande agência de ciência e tecnologia. E ele, né? Que fez... Começou há muitos anos atrás, na década de 90, vai fazer já 40 anos, né? A avaliação. Uma avaliação do sistema de pós-graduação. E esse sistema de pós-graduação, ele tem um componente muito grande em ciência e tecnologia, né? Então, virou... É o mais avançado sistema de avaliação científico-tecnológico que nós temos no Brasil, né? Quer dizer, todos os outros, não existe outro, né? Existem outras formas de avaliação. As agências avaliam os projetos dos pesquisadores, né? Dão mérito e classificam os projetos. O CNPq tem um sistema de bolsas de produtividade de pesquisa que virou também um sistema muito de mérito, né? Em que qualquer pesquisador pode aplicar para uma bolsa no CNPq e ganhar essa bolsa virou uma, né? Não só uma ajuda salarial, que não é muito grande, mas é, né? É importante. Mas também virou um certo ranqueamento e classificação dos pesquisadores brasileiros, né? Quando você olha hoje um pesquisador brasileiro e ele não é pesquisador do CNPq, você fica... Será que esse cara não tem interesse no CNPq ou tal? Se ele for pesquisador mais, né? E se no ranking, tem um ranking do CNPq, que todo mundo olha hoje, né? Precisa ver qual é a graduação, né? Quantas estrelas esse cara tem no mundo da pesquisa. Uma das formas de você ter uma ideia é olhar na classificação do CNPq, né? Isso é um A, um B, um C, um D e tal. É tipo um estamento, né? Na pesquisa. Mas a avaliação mais global é a avaliação da CAPES, né? Que ela faz essa avaliação que começa aí na década de 80, mais ou menos, né? Ou 90. E ela vai... Ela continua, né? Até hoje, a famosa avaliação da CAPES, né? Que fojou todo o nosso sistema de pós-graduação. Essa avaliação, ela entra nesse momento porque ele vem sendo alvo de muita crítica, né? Essa avaliação tem sido importante, né? Ninguém tira a importância dela, né? Ela nasce lá no momento que a ciência brasileira era ainda nos seus primórdios, né? Ela teve um papel importante, possivelmente influenciou positivamente o desenvolvimento científico brasileiro, mas ela continua sem muitas grandes mudanças quando a produção científica brasileira já está lá em cima. Quer dizer, as pessoas não estão mais falando agora em aumentar a produção científica. A gente está muito mais preocupado em qualificar a produção científica, né? Então, isso é uma inversão bastante grande no sistema de avaliação, né? Eu sei que alguns de vocês também trabalham com avaliação, né? Quer dizer, a avaliação tem que ter um objetivo, né? E o objetivo daquele momento teria que ser muito, muito diferente desse outro momento, né? E na minha visão e outras pessoas, quer dizer, o sistema não mudou tanto. Ele mudou, quer dizer, que ele se modernizou, sofreu transformações, mas não o suficiente para... E hoje tem quem acha que esse sistema, em vez de estar ajudando a desenvolver, ele está ajudando a conter o desenvolvimento, né? Mas eu não vou entrar nisso, isso é outro debate para vocês fazerem em outro momento. E sai coisa desse tipo, né? De vez em quando, gestores brasileiros são surpreendidos, né? Com notícias e tal. Gasto brasileiro, isso é da Folha São Paulo, de algum tempo atrás, não muito tempo, de um artigo que saiu na revista Nature, né? A Nature é uma grande revista científica, uma das mais importantes, né? Que tem, tudo que sai lá repercute muito, né? E que ele faz uma coisa sobre o gasto da ciência e a qualidade desse gasto, né? Ele usa uma coisa que é a relação gasto científico e publicações nas grandes revistas científicas do mundo. E aí eu já queria começar a introduzir uma coisa da avaliação científica, que é muito em torno do paper, da publicação e tal, que esse é um dos comentários e das coisas que eu vou desenvolver posteriormente. E aí o Brasil, que é o décimo terceiro, já nesse período, já era o décimo terceiro produtor de ciência globalmente, quer dizer, se usa esse indicador, ele faz para... Como é? 50? É... quinquagésimo, né? Quinquagésimo. Quinquagésimo, a posição de quinquagésimo, né? Então fica... Quer dizer, o país que é décimo terceiro em uma coisa, nesse aí ele aparece com quinquagésimo, né? E, então, você vê como é essa questão, né? E isso, claro, coloca a saia justa, né? Nos gestores, não é nada agradável. Você vê, pô, se fosse imenso, investindo, né? Temos hoje um plantel de pesquisadores bastante grande, né? Espalhado nas universidades, centro de pesquisas e tal, né? Já há recursos substanciais, havia, não sei se há ainda, né? Então, vou falar um pouco no passado, se vai continuar ou não, isso é grande dúvida, né? Estou vendo uma crise imensa nesse campo atualmente, mas houve aumentos substanciais, né? No sistema de ciência e tecnologia, né? E, inclusive, o Ministério da Saúde, né? Que era, antes, era muito pouco, né? O que ele vestia em ciência formalmente, a não ser institutos como a Fiocruz, mas ele passa a ser, né? Um investidor muito mais significante no sistema de ciência e tecnologia de saúde no Brasil, né? E aí aparece uma notícia dessa, né? Que, bom, não é boa coisa, né? E aí, mas é baseado nas publicações, né? Então, você vê que a publicação tem uma centralidade imensa, né? Na avaliação e também na cabeça dos pesquisadores, né? Isso passa a ser uma coisa obsessiva à publicação científica, né? E é uma coisa que vai ser muito marcante, e é muito marcante, na vida dos grupos de pesquisa, dos pesquisadores, das instituições, né? Do sistema de avaliação, né? À publicação científica. Bem, e aí eu vou entrar na... Falar na avaliação, e tem duas linhagens de avaliação, né? Uma linhagem que descende da... que usa a publicação como central, né? Que é... Ou avaliações de base bibliométricas, né? Como aquela, por exemplo, o Brasil está em 50 lugares, ou está em 13º como país de produção científica, todos os dois são avaliações bibliométricas, né? Ou bibliométrica, né? E as não bibliométricas, né? Que aí é uma outra coisa que entra os impactos sociais e outras coisas, né? Que eu vou falar no final. Então, eu vou falar um pouquinho sobre avaliação bibliométrica antes de passar para o segundo ponto. Mas eu gostaria do seguinte, eu vou falando aqui, quem tiver comentário, pergunta, pode fazer no meio de minha fala, não há nenhum problema, tá certo? Então, esclarecimentos, então, ou adições, né? que podem ser úteis. A avaliação bibliométrica e a avaliação em ciência tem muito a ver com toda a questão do tamanho da ciência, né? E avaliar, enfim. E tem a ver com uma coisa que é o mérito científico, né? Que é uma coisa que eu queria chamar a atenção, né? Que nós misturamos muito, né? A avaliação e mérito, né? A ciência, ela criou um sistema de méritos que é muito rígido, né? É uma das áreas, em qualquer lugar do mundo, né? A ciência tem uma certa hierarquização, né? E forma de aprovar seus projetos e tal, que é muito baseado num chamado mérito científico, né? Então, essa coisa do mérito é um valor muito forte dentro da ciência. Isso tem um peso grande, simbólico, né? Que vai influenciar muito e vai interagir muito com esse sistema de avaliação, né? E esse sistema de avaliação, ele vai usar, né? A publicações, né? As citações, né? E aí eu vou falar um pouco depois. E uma série de indicadores, né? Que são derivados desses dois números, né? Que também eu vou falar. Hoje se criou uma série de medidas, né? E mensurações que são muito usados, né? E hoje qualquer pesquisador entende essa linguagem, se você olha, abre um látice de um pesquisador, você tem lá as publicações, tem o fator de impacto das revistas que ele publica, tem o índice H do pesquisador, né? Então tem lugar o sistema da CAPES, o do CNPq, o látice do CNPq, tem lugar para se colocar todas essas coisas, né? Que são a forma de apresentar um pesquisador hoje, né? Qual é o seu fator de impacto, por exemplo, né? Então isso é quase que uma medida, né? Também de seu ranking dentro do mundo científico. E aí eu gostaria de refletir com vocês no curso, né? As vantagens e os mitos da bibliometria, né? E o uso ilimitado do fator de impacto e outros índices bibliométricos, né? Que é uma questão importante, né? E a questão da publicação científica em si, seu significado, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo o open access, né? Que mudou muito essa questão da ciência, do sentido da publicação, né? E a questão das similaridades e diferenças, né? Dessa questão entre os vários campos científicos, né? Porque, repare, essa é uma questão de que as avaliações do sistema de ciência, eles tendem a ser homogenizador, né? A CAPES nos vê como a área de ciência, né? A área de saúde coletiva, ou a área de biomedicina, ou a área médica, ou a área, né, tal, ou a área de computação, são áreas científicas, né? Mas que estão dentro do... E que precisam ser avaliadas com critérios mais ou menos similares e com alguma possibilidade de comparação, né? Então, esse é um dos problemas da avaliação científica, né? Você aproveitar as homogeneidades entre os campos, mas campos que também têm muitas heterogeneidades, né? Então, você imagine um cosmologista, né? Trabalhando e sua produção e um profissional, um pesquisador da área de saúde coletiva, ou de imunologia, né? E um cosmologista. Quanto diferentes essas pessoas são em termos dos seus produtos, das suas criações, das suas ideias, do seu, né? Do papel, daquilo que ele vai produzir e tal. Mas, na hora das avaliações, tende a buscar formas homogenizadoras, né? Que a forma mais simples que o avaliador tem é homogenizar o máximo possível para você criar índices que mensurem indiscriminadamente. E aí, a ideia que eu quero colocar, a ciência, ela é uma... A forma de comunicação de ciência sempre foi escrita, né? Não é valorizado na ciência a comunicação oral, né? A ciência não é uma representação oral. É uma representação escrita, né? Então, isso foi importante e marcante na ciência, né? Quer dizer, se você tem um resultado científico, você tem que publicar aquele resultado, né? Ele não é aceito que esse resultado fique apenas na sua, né? Você relatar o resultado. Você tem que escrever o resultado, né? Então, isso é uma coisa secular do desenvolvimento científico em que a publicação possa ser central. Alguma forma de publicar é importante. Você tem que escrever seu relatório e seu resultado, né? E essa escrita passou a ser divulgada através de meios científicos, né? Ou meios de registro disso, né? Que foram principalmente as revistas científicas, né? Então, se criou as revistas científicas, né? Como forma de divulgação da ciência, né? E para você terem uma ideia, o Brasil é pioneiro nisso, né? Nós criamos, na área de saúde, a primeira revista científica foi a Revista Médica da Bahia, né? Que foi criada no século XIX. Na mesma época que foi criada, por exemplo, o Lancet, né? Que é uma revista hoje importantíssima, né? Da mundial. Foi criada no mesmo período que a Revista Médica da Bahia foi criada, né? Então, essa questão de ciência publicar é antigo entre nós também, né? Nós já temos algumas experiências acumuladas da publicação científica. E tem outras formas de publicação, né? E depende do campo científico, né? Os livros, capítulos de livros e tal. São também outras formas de comunicação científica, sem dúvida nenhuma. Enquanto que, principalmente nas áreas mais raras de ciência, a forma mais comum é o artigo científico e sua publicação numa revista científica, né? E outra característica dos relatos científicos é citar outros. A ciência, ela tem um processo, né? Se entende que ela é um processo... Tem elementos cumulativos, né? A ciência, apesar de ter elementos de criação, ele tem elementos de acumulação. Repai, é dúbio, né? A ciência, ela tem esses dois elementos. Você estimula muito a originalidade, mas estimula também as vinculações com o conhecimento anterior, né? Então, o conhecimento anterior é reproduzido através das citações. Então, você não lê um artigo científico que não tenha algumas citações, né? Então, ou seja, é aquilo que, quando eu escrevo um artigo científico, você tem que ver em que contexto de artigo está, as questões que está, e citar os antecedentes, né? Que essa questão, o artigo que eu estou escrevendo, se coloca, que é as referências bibliográficas. Então, repare, você tem o próprio artigo, né? E tem suas citações, né? Então, isso virou, né? Uma, uma em si, uma possibilidade de se registrar, né? Primeiro, o artigo em si, né? Para nós localizarmos um artigo, começou a se criar as bases bibliográficas, né? Que registram os artigos, que eram as antigas, as bibliotecas, né? E isso vem muito de uma área da biblioteconomia, né? Que hoje se chama, se expande, né? Para se transformar em uma área mais ampla de informação, mas vem da catalogação, né? Do sistema de catalogação, do bibliométrico, né? Que começam a surgir bases de dados, né? Que compilam isso, né? Então, nós usamos muito na área de saúde o PubMed, né? O PubMed é uma base que cataloga, né? Uma grande quantidade de revistas no mundo inteiro, de revistas científicas. Mas o PubMed não cataloga as citações, né? Então, tem outros sistemas que catalogam, né? A bibliografia e cataloga as citações. Muitos de vocês usam aqui o ASI, o Scopus, né? E outros que catalogam as citações. Bem, e a questão da publicação, né? Vira o central na vida da investigação, né? Quer dizer, nesse contexto, ganha um espaço muito grande, e é importante muito grande, a publicação, né? E aí surge essa coisa, publico ou pereço, né? Isso é muito comum no mundo científico, quer dizer, se o pesquisador não publicar, ele entra, ele se acabou como tal, né? Ele não tem credenciais para se apresentar como tal, né? É mais ou menos um poeta, né? Ah, esse cara é poeta, né? Aí cadê as poesias dele, né? Ele tem que ter algumas poesias escritas. Se não, ele não é poeta. É o pesquisador... Exato, então ele é poeta. Se tem poesia, é poeta, né? Tem que ter poesia. Porque às vezes, não, esse cara é um poeta, mas usava, né? Mas o cara não tinha poesia nenhuma, né? Era apenas porque era mais metafórico do que qualquer coisa. Mas para ser poeta mesmo, tem que ter poesia. Para ser pesquisador, você tem que ter publicações, né? Esse é quase que uma... A identidade desse. E aí começa, com o aumento da publicação científica, né? O quanto preciso publicar, né? Porque aí começa a importância na publicação, né? E quanto publico. E mais, né? Além de publicar, eu quero, devo, consigo publicar revistas de alto impacto, né? Então, os gestores científicos adoram, né? Quando seus financiamentos geram artigos em alto impacto, né? Então, financiou um projeto e aí publicou. No Science, no Nature, no New England. Isso é uma importância grande para o gestor. Porque mostra, né? Ele usa isso como a... E, claro, e antes de tudo, para o autor também, para o investigador, né? Que tem seu nome cataputado para, né? Para uma espécie de área de celebridade, né? E é um certo indicativo de que aquele investimento gerou coisas, né? De grande importância, né? Então, a questão do impacto, né? Da revista virou uma coisa simbólica muito forte, né? E entrou forte na nossa vida, né? E aí tem questões como que língua publicar... Aí surgem várias questões em torno disso, né? Português, inglês, né? Porque as grandes revistas internacionais hoje, eles são em inglês, né? A maioria delas se publica em língua inglesa. Então, mas eu quero publicar em português, né? Em português, você tem que publicar em revistas que estão aqui no Brasil ou em Portugal, né? Ou talvez alguma colônia africana que tenha alguma revista. Então, há essas discussões, né? Não são raros no mundo acadêmico, né? Sobre questões. E, claro, a revista passa a ser um poder muito forte, né? E os editores passam a ser elementos muito poderosos, porque eles que filtram, né? E que selecionam os artigos, né? É claro que tem processo de peer review, processo e tal, mas de última instância é o editor, né? Então, não é em vão que um editor do Nature, que se ele viaja pelo Brasil, ele é tratado quase que como um rei, né? Não sei se vocês já viram, de vez em quando sai no jornal. Um editor do Nature está no Brasil, ele é quase que um imperador que está passeando, né? Então, ele... Porque ele tem um poder imenso, né? No final, né? É que a revista dele, o que é que vai sair na revista dele, publicar ou não. E o que está ali é colocado como coisas, né? Em geral, pelo menos do ponto de vista simbólico, bastante importante, né? E, claro, os editores também são xingados bastante, né? Quando rejeitam os trabalhos científicos, né? Então, surge, como eu falei, as bases biográficas, que é o sistema de registros, né? E que registram também as citações, né? Os que registram citações, né? Que você tem a ideia, todo o desenvolvimento de citação, ele não é original para avaliação. Ele é usado muito mais, ele é pensado no seu início para entender a ciência, para se estudar a ciência, né? Porque como a ciência é citação, né? Se você estuda a história de um fato científico, né? Que está num artigo, por exemplo, sai um artigo muito importante e tal. Como é que aquela ideia que está naquele artigo se originou, né? Quer dizer, um pouco a história das citações, 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 você pode chegar a encontrar um pouco das ideias originais que geraram aquela ideia que está naquele momento. Então, ele foi para isso, mas depois ele começa a ser pensado como um indicador de avaliação, né? E as bases bibliográficas, né? Que bases de catalogação, nós temos várias hoje, né? Tem várias. As mais comuns na área de saúde é o PubMed, né? O ASI, né? Que tem também citações, né? Os copos, né? Mas existem várias outras, né? E tem, agora, foi adicionado recentemente, né? Nesse patamar, uma outra possibilidade, que o Google Acadêmico é o mais, assim, o mais usado desse, que é o sistema de engenho de busca, né? Quer dizer, isso não existia antes da informática moderna, né? Quer dizer, isso é só uma possibilidade que vai existir posteriormente, né? Que o Google, ele indexa tudo que tem no mundo e retira, né? Eu posso saber o que eu publiquei ou o que uma pessoa publicou pelo Google. Eles criaram uma vertente do Google, chamado Google Acadêmico, né? Que é para isso. E ele também cataloga e ele retira citações, né? Então, hoje, você entra na página do Google Acadêmico, a pessoa pode criar a sua página pessoal, né? Eles criaram essa facilidade. Em que tem suas publicações, suas citações, seus índices, principais índices, índice H e outros índices estão lá, né? Então, ele é um sistema diferente da tradição bibliográfica, né? Ele retira os sistemas de indexações complexas, que eu nem entendo bem, mas alguém em computação pode explicar melhor. Mas é fundamentalmente, né? Não tem ninguém para o Google que pegue cada artigo e catalogue, como nas outras bases. Ele faz isso só usando aquilo, claro. E, com isso, o Google só pega aquilo que está digitalmente, né? E é acessível, né? Ele, por exemplo, toda a produção científica que antecede o período digital e que não foi digitalizada, não é visível no Google Escola, em mecanismo como o Google Escola, né? Então, se você quer fazer uma revisão de um assunto mais antigo ou voltar no tempo, o Google Escola não é um bom método, né? Ele não serve porque muito desse material não está digitalizado, então não é capturado nos sistemas como o Google Acadêmico. Então, as fontes usadas e alguns índices, né? Os mais comuns desses índices são o fator de impacto, que é o fator de impacto, né? Que é o fator da revista, é um cálculo da revista, né? Todo mundo deve, quem trabalha com ciência conhece, né? Que é o artigo publicado hoje e as citações desse artigo nos dois anos posteriores, né? Então, você divide o conjunto de artigos que a revista publicou num ano e as citações que os artigos, aquele conjunto de artigos teve num ano, dois anos depois, nos dois anos seguintes, né? E divide e calcula esse índice que é genericamente chamado de fator de impacto, né? E o outro índice é o índice H, né? Que é um índice que, aí, esse mede revista ou mede, é muito usado para pesquisadores, criado para pessoa, né? Mas ele pode ser usado para qualquer, para uma instituição, para um pesquisador, né? Que ele é muito simples, né? Ele foi desenvolvido por um físico chamado Girst, e que é muito simples porque ele, ele, ele... Um pesquisador, você tem 100 artigos publicados, né? Você coloca seus artigos, o número de citações desse artigo em ordem descendente, né? E quando o número de citações foi igual à contagem descendente, né? Se eu chego em 30 e tem 30 citações, então o índice H dessa pessoa é 30. É muito simples de calcular, mas virou um dos números mais influentes hoje, né? Em termos do ranqueamento científico, né? Então, o Google Escola calcula índice H, o LAT tem lá o local para você botar seus índices H, né? Então, é uma certa... Virou muito importante, né? Esse índice, né? Na classificação científica. Aqui é um estudo que a gente fez há um tempo atrás, só para mostrar o seguinte. O índice H, ele pode ser calculado em várias bases, né? Normalmente, ele é calculado no SI, no Scopus ou no Google. São as bases mais comuns e mais frequentes que são usadas para cálculo do índice H. E isso foi um pequeno estudo, né? Que um grupo de pessoas fizeram, nós fizemos há um tempo atrás. Tentando comparar, porque tem sempre um debate que... Para vocês verem essa ideia da variabilidade dos índices, né? O índice H, ele, captado pelo Google, o Google, ele não tem... O limite dele não é o que está catalogado, né? Os índices clássicos, o SI e os Scopus, eles catalogam revistas que eles selecionam, né? O Google, o Google Acadêmico, ele cataloga, ele indexa, né? É material que as outras catalogaram, mas cataloga muito mais coisa, indexa muito mais coisa que não está na seleção dos outros, né? Então, a revista chinesa ou brasileira que não está no SI ou no Scopus, pode ser capturada no Google Acadêmico. Livros são capturados no Google Acadêmico. Documentos oficiais são capturados no Google Acadêmico. Teses são capturados no Google Acadêmico. Quer dizer, qualquer coisa que tenha registros, né? Aqueles de SSN, ISBN e pererê, eles são capturados no Google Acadêmico. Então, isso faz com que áreas aplicadas sejam muito mais visíveis no Google Acadêmico do que áreas básicas. Suponha um físico teórico, né? Ele publica em revista de física e ele normalmente é citado em revista de física, né? É muito raro um documento não especializado ou genérico citar um artigo lá que está em uma revista de alta energia, uma revista de física teórica. Mas, no entanto, as áreas aplicadas, eles são muito mais usadas, né? São publicadas em forma de livro, são usadas em uma... Toda essa que chama literatura cinza, né? É muito mais usado as bibliografias produzidas nesse campo, nos campos aplicados. Então, áreas como administração, como saúde coletiva, saúde pública, né? A própria medicina, em geral, é mais aplicada, né? As engenharias, né? Então, enquanto que áreas fundamentais, elas são muito dependentes de revistas e suas citações de revistas. Então, a gente compara aqui três índices. O mesmo conjunto de pesquisadores, né? Que calcula o índice H dele. No índice H, no índice do Scopus e no índice do Google Escola, né? E vocês veem e compara várias áreas. Saúde coletiva, medicina e imunologia, né? O que mais se diferencia, né? Enquanto que todos têm uma diferença no Google Escola, né? Mas o que é mais significante é na saúde coletiva, né? A saúde coletiva realmente se diferencia dos outros índices de maneira significativa. Isso é estaticamente significante, essa diferença, né? E mostrando essas características da área saúde coletiva como área aplicada, né? E que tem citações, né? Primeiro, nós publicamos muito mais em português, né? Nós publicamos em revistas que não estão obrigatoriamente indexadas nesses índices oficiais. E nós somos citados em documentos, livros e tal, muito mais do que essas outras áreas, né? Então, isso faz com que nós nos diferenciemos, né? E você vê, a medicina tem diferenças maiores. E a imunologia, né? Com o Scopus, ele tem uma diferença maior. Mas com a SI, você vê, o Google Escola e o SI aqui para a imunologia não é muito diferente, né? Então, mostrando essas características, né? E isso tem uma linha imensa de estudo desses índices, né? Que eu aqui não vou colocar, mas que mostram variações, instabilidades, problemas e tal. Esses índices vêm sendo criticados, né? Avaliados e também criticados de diversas formas, né? Tem toda uma literatura de avaliação desses índices, né? Que é muito importante, quem está interessado em usar esses índices e utilizar dele, que colocam essas limitações desses índices, né? E uma série de variabilidades. Por exemplo, se o pesquisador conhece o índice H para um pesquisador de saúde coletiva, ele vai depender da base de dados que ele está usando, né? Não existe um índice H único para alguém, né? E normalmente a pessoa pergunta, qual é o índice H? Índice H em que base bibliográfica, né? Então, essas são questões hoje que são discutidas na literatura e tem toda uma ciência, né? De mensuração da ciência que chama-se cientometria, né? Tem revistas científicas próprias, tem métodos próprios e que desenvolveu, né? Toda essa área que vem desenvolvendo novos índices e tal, muito em torno da publicação intercitação, né?